Estacionar na frente da delegacia de Paranaguá era uma missão quase impossível. Quem vinha no departamento policial para fazer um boletim de ocorrência tinha que deixar o veículo estacionado bem distante do local desejado. E na tarde desta segunda-feira começou a transferência dos veículos para outro local. Ao todo serão retirados 18 veículos que estão estacionados aqui na frente da delegacia de Paranaguá. E de acordo com o delegado-chefe da primeira SDP, os veículos serão encaminhados ao pátio do 9º Batalhão da Polícia Militar. Exatamente, graças ao apoio e a colaboração sempre muito bem-vinda da Polícia Militar, nós temos 18 veículos apreendidos aqui na delegacia e por falta de espaço no pátio interno eles estavam acondicionados aqui em frente à delegacia, nós estamos hoje fazendo a remoção de todos esses veículos daqui. Vale ressaltar que todos eles são carros utilizados em algum crime. Todos eles estão apreendidos em procedimentos policiais, nos mais variados casos. Alguns por tráfico, alguns porque foram utilizados em roubo ou em outros crimes, alguns porque estão com os dados adulterados, número de chassi, placa, número de vidros. Então são casos os mais variados aqui que se apresentam e hoje nós estamos aí fazendo com que a cidade fique ainda mais bonita porque é uma coisa desagradável que esses veículos estejam aqui em frente à delegacia e ao mesmo tempo facilita o acesso das pessoas que fazem uso aqui da primeira subdivisão policial. Um dos motivos da retirada dos veículos é a proliferação do mosquito da dengue, já que no ano passado a cidade sofreu com milhares de casos da doença. Sem dúvida, outro aspecto importante que foi mencionado por você, e que com a colaboração de toda a população de Paranaguá, nós hoje vemos este ano um número muito menor do que se apresentava no ano passado com relação à dengue. Até a próxima! E aí Obrigado.